Caralho, Jô, ele tem que tirar tudo, moleque, tu tá achata, hein Eu vou dar-lhe o papo reto É a cura, é a cura, é a cura, é o pica Sai da frente, cara de meio Claro que é, porra DJ Wagner, no baile, toma tela Sai da frente, cara de meio Sai da frente, cara de meio Sai da frente, é o pica do YouTube, cara O paraíba tá de volta, o paraíba tá de volta O paraíba tá de volta, o paraíba tá de volta O paraíba tá de volta, o paraíba tá de volta E o ataque tá infectado, levanta a mão Ele é o Johnny Novinho? É claro que é, porra Fala que não é pra ver O paraíba tá de volta, o paraíba tá de volta Eu vou dar-lhe o papo reto Sai da frente, cara de meio Sai da frente, cara de meio Essa é mais uma do paraíba O paraíba é o bonde do fura bloqueio O paraíba é o bonde do fura bloqueio O paraíba é o bonde do fura bloqueio Ele é o Johnny Novinho? É claro que é, porra Fala que não é pra ver O paraíba é o bonde do fura bloqueio O paraíba é o bonde do furos